Essa notícia aqui é uma notícia muito curiosa, mas que mostra um problema fundamental com a energia renovável, que a gente já falou aqui. Renovável, ela não tem nada. Essa notícia foi sugerida por Brutus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha qual é a notícia. Como a indústria mineradora está ameaçando as energias renováveis. Então, olha só, a indústria mineradora, ela não é renovável. A indústria mineradora, ela visa justamente você extrair da crosta terrestre uma série de componentes de ferro, cobalto, lítio e não sei o que é lá. Então, ela por definição não é renovável. Você consumiu aqueles elementos, você pode até reaproveitar eles depois, mas a indústria de mineração em si, ela é por definição não renovável. Pode ser, assim, eu sou totalmente contrário àquela visão de que, ah não, vai acabar o minério tal no mundo. Não existe isso. Todos os minerais têm quantidade muito grande no planeta Terra, se você olhar com o planeta Terra como um todo. O que vai acontecer é que vai cada vez mais que você explora determinado recurso, ele fica mais difícil de ser explorado. Você requer mais dinheiro para explorar mais daquele recurso. Então, eu não subscrevo essas teses de que, ah, vai acabar, não sei o que é lá, vai acabar o lítio, vai acabar o cobalto, vai acabar o nióbio. Não, nada dessas coisas acaba. Tem mina disso no mundo todo, né? Muitas vezes você vê isso, ah não, porque o lítio só é criado na Colômbia, ou na Bolívia, na verdade. Ah, que o nióbio só tem no Brasil. Não, eles são explorados nesses países porque é o lugar mais barato de explorar, mas se subir o preço dessas commodities, ou se acabar aquela reserva, tem outras reservas em outros lugares do mundo. O que vai acontecer, só que como são reservas um pouco mais caras, o preço vai tender a subir um pouquinho. Então, não vai acabar nunca esse tipo de coisa. É besteira imaginar dessa forma. Agora, repara o mote da energia renovável. Qual que é a ideia da energia renovável? Ah, é que você gera energia sem gastar nada. O petróleo, você tem que tirar o petróleo da terra, e o petróleo é consumido e acaba, né? Então, é energia não renovável. Agora, os painéis solares, os cataventos ali, os moinhos de geração de energia elétrica, não, eles são renováveis, eles ficam ali gerando por muito tempo. Mas para pra pensar se não é a mesma coisa. Se esses painéis solares precisam de cobalto e não sei o que lá, e um monte de minérios específicos, e justamente como a indústria mineradora parou de investir, isso está ameaçando as energias renováveis, ou seja, está fazendo com que essas coisas subam de preço, então, na verdade, não deixa de ser também uma energia não renovável. Eles estão consumindo o cobalto do mundo. Estão consumindo o lítio e todos esses minerais do mundo. Da mesma forma, o fato de você queimar a coisa ou não, não interessa, porque no final das contas, o cobalto, da mesma forma, depois que ele é usado nisso daqui, você até pode criar depois um mecanismo de reaproveitamento desse cobalto a partir de painéis solares, isso é possível, mas na prática, o que a gente vê na prática é que é muito mais barato você tirar o cobalto do chão, da terra, do que tirar do próprio painel solar que ele está. Então, ele consumiu, ele pegou aquilo e gastou aquele cobalto como um todo. Então, é uma inconsistência enorme que tem, é uma crítica que é feita a muitos desses projetos de energia renovável, que muita gente diz que, na verdade, eles não são renováveis coisa nenhuma, porque, na verdade, eles demandam recursos da terra e alguns recursos que podem ser até mais poluentes do que o projeto. Por que você tem hoje em dia, por exemplo, por que só a China explora terras raras? Você já deve ter ouvido eu falar dessa história. Terra rara é um nome que se dá a um conjunto grande de elementos da tabela periódica, os lantanídeos e coisa e tal, e que tem propriedades muito interessantes. Hoje em dia a gente tem esses microfones, desculpa, esses alto-falantes pequenininhos que você bota na orelha, justamente porque tem propriedades magnéticas muito interessantes de ligas feitas com esses produtos. Então, são produtos que são muito demandados e muita gente fala assim, ah, não, mas a China domina o mercado de terras raras. E, de fato, domina, e isso é um risco que muitos países já perceberam, inclusive os Estados Unidos têm feito mudanças justamente para evitar essa dependência muito grande da China. Mas qual que é o problema das terras raras? Só tem lá na China? Não, ao contrário, tem em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil tem um monte de lugar que dá para explorar terras raras. Sabe qual que é o problema? É que o processo para você explorar terras raras é muito sujo. Gera muito, você tem que cavar muita terra para tirar um pouquinho de nada de terra rara. Ela está muito diluída. Mesmo nos lugares que tem a maior concentração disso daí, ela está muito diluída. Lá na China não é problema, porque os critérios ambientais da China é foda-se, né? Pega aquele negócio lá, vai sujar pra caramba, vai gerar um monte de resíduo, é foda-se. E eles conseguem produzir as terras raras. Lá nos Estados Unidos é muito mais caro. Por quê? Porque tem um monte de regra ambiental rígida que não pode fazer descarte de não sei o que lá, não pode mexer não sei o que lá, não pode jogar terra não sei aonde. E daí você gera um custo muito maior para explorar isso. E é esse o mesmo motivo pelo qual o Brasil não explora terras raras, ou explora muito pouco. Tem algumas minas aqui no Brasil disso, mas é muito pouco. Justamente por quê? Porque como existe toda essa parte de critério ambiental, de ter que tomar cuidado e não sei o que lá, não dá pra explorar terra rara com facilidade em qualquer país do mundo, com exceção da China, que usa o critério foda-se pra questão ambiental, né? Então, não deixe de ser curioso isso daqui, né? Porque o que eles estão reclamando aqui é justamente isso, olha só. As grandes mineradoras mundiais reduziram drasticamente na última década investimento em novos projetos. Ou seja, as grandes empresas pararam de investir em mineração de cobalto, por quê? Em muitos casos, justamente por demanda ESG. Mineração é uma atividade poluente. Não tem como minerar sem gerar desconforto no meio ambiente, sem gerar poluição. Não tem como, infelizmente. A questão toda é, vale a pena, se for bem feito, vale a pena, porque gera uma riqueza econômica grande, gera a possibilidade de você ter os fones de ouvido pequenininhos, né? Os alto-falante pequenininhos pra você fazer a sua corrida aí, pra você fazer o seu exercício. Gera um monte de coisa de boa qualidade. Hoje em dia você tem celulares com baterias que duram um dia inteiro. Lembra quem tinha celular no início dessa onda de celular? Lembra aqueles trambolhos desse tamanho que durava duas horas a bateria? Tinha que viver no carregador com o celular o tempo todo, né? Durava pouquíssimo tempo a bateria. Hoje em dia você tem celulares pequenininhos, leves, e que a bateria dura um tempão. Então, graças justamente à exploração mineral, a essas técnicas todas de baterias novas que estão surgindo, né? Então, veja, de novo, eu sou totalmente a favor de carros elétricos, sou totalmente a favor dessas coisas, mas acho que é um erro encarar isso pelo lado da conservação de energia, ou energia renovável, esse tipo de coisa, lorota. Ah, usar painéis solares é legal? Eu acho legal, acho bacana, acho uma coisa positiva, e coisa e tal. Isso quer dizer que vai resolver o problema da energia verde, coisa e tal? Não, não vai. O problema da poluição não tem solução. A solução é justamente quando você começa a achar mecanismos de reaproveitar o fim, os dejetos de uma determinada indústria para fazer outra coisa, outro produto. O pessoal está o tempo todo tentando fazer isso, de vez em quando encontram algumas coisas. Essa é a forma de você evitar problemas de poluição, né? Enfim, essas SG, isso daí só prejudicou, porque foi justamente por isso. O pessoal parou de investir, tanto em petróleo quanto em mineração, né? Hoje em dia, para você conseguir empréstimo para fazer um projeto de mineração é muito caro. E olha só, acabou afetando o próprio sistema de energia renovável que eles ofereciam como alternativa ao petróleo, né? No final das contas, essa coisa toda de SG é uma idiotice sem tamanho, que não tem nenhum cabimento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri